É isso mesmo que vocês viram, a Yá me obrigou a voltar para o YouTube. Brincadeiras à parte, tá gente? Para quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu nunca realmente desisti, né? Eu abandonei o YouTube, vira e mexe eu venho e publico algum vídeo, principalmente vídeos curtos aqui no canal. E muitas vezes eu também venho com aulas, né? Os meus eventos de lançamento, né? Que tem várias aulas, inclusive em novembro vamos ter mais um grande evento aqui no meu canal. Então se você não quiser perder, já se inscreve aqui no meu canal caso você ainda não seja inscrito e aciona as notificações para não perder nada que eu posto por aqui. E aproveita também e me acompanha lá nas outras redes, porque eu sempre divulgo, né? Quando tem eventos, enfim, lançamentos, eu divulgo lá nas minhas redes para vocês. E se você curte vídeos como esse e quiser que eu traga mais conteúdo aqui para vocês já deixa o seu like aqui no seu vídeo para saber que você curte o meu conteúdo, tá? Eu sei que eu ando postando pouco aqui no meu canal, mas eu estou querendo voltar, sabe? Eu estou sentindo uma necessidade, assim, de voltar a produzir conteúdos mais longos principalmente conteúdos que tem, sabe? Começo, meio e fim. Uma coisa que eu sinto muita falta quando eu estou produzindo vídeos curtos, né? Para o Instagram, para o TikTok, enfim, até aqui para os shorts, né? Então, por mais que eu tenha me dedicado, né? Nos últimos tempos a produzir esses vídeos porque é o que realmente entrega mais nas plataformas às vezes eu quero, tipo, que nem nesse vídeo aqui, conversar sobre um assunto que eu sei que não vai caber em um vídeo de um minuto, sabe? Então, eu tenho uma lista de temas para trazer aqui para o canal e, enfim, trazer de volta também alguns vlogs e alguns conteúdos um pouco mais, assim, descompromissados que eu sei que vai ser gostoso e não vai demandar, assim, tanto tempo e energia. Enfim, gente, vamos ao que interessa, que é o assunto do vídeo de hoje. Bom, eu decidi fazer esse vídeo porque, vira e mexe, eu recebo muitas dúvidas e perguntas, né? De vocês nas minhas redes falando sobre IA e, mais especificamente, né? Será que a IA vai roubar o meu trabalho? E, assim, desde que esse assunto, ele veio à tona, né? Desde que começou a surgir, né? As inteligências artificiais e que criam, né? Imagens, enfim. Eu sempre quis abordar esse assunto, mas eu nunca achei o momento certo. Eu acho que a gente está num momento bom para falar um pouco sobre esse assunto, né? Bom, começando falando um pouquinho sobre a questão ética, né? Das IA, que eu acho que é uma das maiores questões ali, quando a gente está falando sobre isso, né? Porque, para começar, as inteligências artificiais, elas surgiram, né? Utilizando material sem permissão, né? Das pessoas que publicam na internet. Então, imagens, fotos, ilustrações, desenhos, enfim. Todo material ali de imagem que está na internet foi usado sem permissão para treinar essas IAs, né? Então, essa é uma questão bastante complicada. E, enfim, né? O maior problema, no geral, é a falta de regulamentação dessas IAs, né? Eu acredito que, com o tempo, isso vai acontecer. Mas, até realmente acontecer isso, essas IAs, elas já vão ter sido treinadas com esse material, né? Enfim, é uma questão que a gente pode discutir. Eu acho que, em algum momento, vai ser regularizado, regulamentado. Mas, a realidade é que essas IAs já foram treinadas há bastante tempo, né? Já faz um tempo que elas estão aí sendo treinadas. E eu sei que elas estão evoluindo ao longo do tempo. Elas vão continuar evoluindo cada vez mais e mais, né? Mas, assim, nesse momento, eu acho que a gente precisa pensar sobre as mudanças que já vêm acontecendo. E que vão, de certa forma, impactar a nossa realidade, tanto profissional, quanto a nossa realidade mesmo, do dia a dia da nossa vida. Bom, então, muita gente me pergunta, né? Na prática, o que realmente mudou com o surgimento das IAs? Então, falando do ponto de vista de uma pessoa que trabalha com ilustração e quadrinhos há mais de 10 anos no mercado, sou uma profissional já estabelecida no mercado, com bastante experiência, bastante portfólio e tudo mais. E, como uma pessoa que trabalha num nicho muito específico, eu vou falar pra vocês que a IA pode ter afetado o mercado no geral, mas, especificamente, no mercado que eu estou trabalhando agora, que é o de capas de livro. Na verdade, aconteceu o contrário, porque foi um movimento que veio acontecendo nos últimos anos de valorização de capas de livro ilustradas. Então, esse é um nicho em que foi um movimento, sabe, totalmente o contrário. É a valorização, realmente, do trabalho do ilustrador e das editoras buscarem, né? Dos autores buscarem trazer uma capa com um diferencial, assim, digamos. Então, o ilustrador, ele consegue captar informações e transformar ali numa capa de livro que, assim, talvez demore muito tempo e, talvez, nunca uma inteligência artificial consiga realmente captar essas nuances, sabe? Porque é o trabalho, realmente, humano de você entender o que o autor quer, quais são os personagens e cada detalhe que vai sendo adicionado naquela capa que é um trabalho extremamente específico e especializado. Então, é por isso que, muitas vezes, eu respondo, né, as pessoas que vêm perguntar pra mim sobre esse assunto é que vai depender muito do mercado em que você trabalha, por exemplo, quem trabalha mais com encomendas pra pessoa física mesmo, sabe? Aí, essas pessoas, por trabalharem mais nessa área, elas sentiram muito a evolução do surgimento das IAs. Porque, assim, muitas pessoas, por exemplo, pessoas físicas mesmo, sabe? Ah, eu escrevo uma história ou eu criei um personagem e eu quero uma ilustração desse personagem. Muitas vezes, essa pessoa, ela não tem nem dinheiro pra pagar e, às vezes, ela não teria dinheiro nem pra contratar um ilustrador. E aí, ela encontra nessas ferramentas de, ah, uma solução muito simples e que é acessível pra ela, que cabe no bolso dela. E não tem como a gente julgar essas pessoas porque foi uma solução pra elas, entendeu? Claro que uma editora, uma empresa muito grande, fazer esse tipo de substituição é muito mais problemático do que uma pessoa sozinha que foi lá e criou o seu personagem ou as suas ilustrações com a inteligência artificial, entendeu? Então, os ilustradores que trabalhavam mais, né, pra essas pessoas, suprindo meio que a necessidade, né, desse mercado, eles sentiram muito. Então, muita gente que trabalha, que trabalhava mais exclusiva, olha só, começou a chover aqui, gente. Fazia mil anos que não chovinha em São Paulo e foi chover quando? No dia que eu decidi gravar. Mas tudo bem, gente, vai dar tudo certo. Voltando, então, pra essas pessoas, eu sei que tem muitos ilustradores que trabalhavam mais com encomendas que falam que diminuiu muito, assim, a quantidade, né, de trabalho nesse nicho. Então, outros nichos também vão sendo mais afetados, né? Então, é muito, vai depender muito realmente, não é uma coisa, assim, unânime em todas as áreas, entendeu? Por outro lado, eu vou falar pra vocês que o surgimento das IAs, ela impactou não só o mercado criativo. É óbvio que o mercado criativo foi um dos mais afetados, não tem como a gente falar sobre isso. A gente tá falando sobre não só ilustração e fotografia, como também animação, né, mercado de animação. Então, pra quem quer respostas rápidas e genéricas, inteligência artificial é muito mais barato e mais rápido do que você mandar um profissional que trabalhou a vida inteira pra fazer esse trabalho, entendeu? Então, obviamente, o mercado criativo foi o mais afetado. Mas outras áreas também estão sendo afetadas. E eu vejo, assim, diariamente, muita gente falando que dentro das suas empresas, né, da empresa que elas trabalham, surgiram muitas oportunidades pra quem entendia, quem sabia mexer nessas inteligências artificiais. Então, assim, a gente já tá vendo um movimento de alguns cargos dentro de empresa que estão sendo substituídos pela inteligência artificial e que as pessoas, né, os profissionais que estão sendo, que estão capacitados ali pra mexer, que sabem mexer nessas inteligências artificiais, nesses programas, elas estão tendo mais oportunidades dentro da empresa, né, e estão crescendo dentro da empresa por causa disso. Então, a gente já tá vendo esse tipo de movimento. Não é exclusivo do mercado criativo. É uma realidade, eu diria, em basicamente todas as áreas. Porque a tendência é realmente evoluir. Então, gente, essa é uma discussão que não termina hoje. Ela vai durar muito tempo. Não tem como a gente prever completamente como que vai ser o futuro, né? A gente já começa a ver alguns resultados dessas mudanças, que são pessoas com menos oportunidade de trabalho, profissionais que estão sendo substituídos por IA, de forma direta e indireta, né? Então, a gente vê muito esse movimento acontecendo. Então, pode ser que daqui, sei lá, alguns meses, daqui a alguns anos, eu volte aqui, olha a Jujua, que é colinho. Então, pode ser que daqui a um tempo eu volte aqui e a gente continue essa discussão e as coisas sejam diferentes ou elas sejam iguais, ou elas não sejam tão catastróficas quanto a gente imagina, ou sejam mais catastróficas do que a gente imagina. Realmente, não tem como saber. Essa é uma discussão que eu acho que é válida no sentido de, por exemplo, eu sei que muita gente que vem me fazer essa pergunta faz, porque muitas, né, muitas dessas pessoas, elas ou elas querem entrar, né, no mercado, elas têm o sonho de trabalhar com ilustração, de trabalhar no mercado de arte, ou elas querem, por exemplo, mudar de área. Ah, poxa, eu trabalho numa área só, mas eu não tô feliz e eu queria mudar pra área criativa, ilustração, quadrinhos, enfim, fotografia e tudo que existe nesse universo de audiovisual e de artes visuais também, né. Então, fica muito essa dúvida, né, a gente sente essa dúvida de, ah, poxa, agora que as coisas estão mudando, as oportunidades que já eram escassas estão cada vez mais escassas, profissionais estão sendo substituídos por máquinas, e agora? Será que é uma aposta boa? Ou será que eu vou me ferrar nesse processo? Então, essa eu acho que é uma das maiores dúvidas ali de quem me faz essa pergunta, assim, pelo que deu pra sentir, né. Então, eu vou dizer pra vocês, assim, de uma forma bem sincera, que o mercado criativo, o mercado de arte, ele nunca foi fácil e ele sempre foi muito concorrido. Então, assim, a concorrência já era grande, ficou ainda maior por causa dessa questão, mas, gente, isso tá acontecendo em todas as profissões, sabe. Eu acho que é difícil a gente mudar pra qualquer área, é difícil a gente começar do zero em qualquer área. A área criativa sempre foi muito mais difícil por causa disso, né, porque é difícil das pessoas entenderem onde elas podem atuar dentro do mercado criativo, quais suas vagas, como que elas podem se desenvolver dentro dessa área. Então, já é confuso por causa disso. Inclusive, se você tem muita dúvida em relação ao mercado de trabalho, eu tenho uma playlist aqui no meu canal em que eu já falei diversas vezes sobre mercado, já falei sobre a minha experiência, sobre como eu comecei a trabalhar com ilustração, já dei muitas dicas pra quem quer entrar nessa área. Então, se essa é a sua dificuldade, eu super recomendo que vocês assistam essa minha playlist, tá. Então, procurem lá que tem bastante conteúdo bacana. Agora, talvez seja uma questão da gente analisar quais são as melhores áreas pra gente atuar. Então, como eu comentei pra vocês, a área que eu estou mais ativa, né, atualmente, que é o mercado de capas de livro, é uma área que está sendo super valorizada dentro do mercado, e eu não acho que isso seja uma tendência que vai acabar em algum momento próximo. É uma tendência que é muito frutífera. Os autores e as editoras, elas entenderam que capas de livro ilustradas, elas são muito mais atrativas pro público e os leitores compram os livros influenciados pelas capas. Então, muitas vezes eu ilustrei capas, e aí eu ia lá nos comentários da postagem da divulgação, né, do livro, da capa lá, do autor ou da editora, e eu via vários comentários. Nossa, capa linda, eu vou comprar só por causa da capa. Então, assim, gente, as pessoas compram o livro, sim, por causa da capa, e isso as editoras perceberam, e por isso que elas investem tanto nesse tipo de material especializado, tá. Então, assim, se esse for um mercado que você achar legal, que você gosta, eu acho que é um, por exemplo, que vai ter certa demanda, tá. É óbvio que existem muitas variáveis, tá, gente. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer é você fazer uma pesquisa, busque por mercados dentro da área criativa em que ainda existe uma demanda. Isso vai, isso requer que você faça uma pesquisa, que você converse com profissionais. Então, eu aqui nesse vídeo já estou dando a minha opinião como uma ilustradora profissional do mercado em que eu estou atuando no momento. Procure por outros profissionais dentro de outras áreas, áreas de games, áreas de, sei lá, moda. Mas, enfim, conversem com outros artistas de outras áreas, da área que você, às vezes, tem vontade de atuar, e vê como é que tá a situação, se tá muito difícil, muito complicada. Procure por áreas que tenham uma melhor aceitação e que ainda tenham algum tipo de valorização. Gente, é isso que acontece quando eu volto pro YouTube. Eu fico falando sem parar. Então, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, você chegou aqui até agora, por favor, deixa o seu like aqui, tá, pra eu saber que você tá curtindo. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu acho que eu abordei, assim, todos os pontos que eu... que eu queria dentro desse assunto. Esse é um assunto muito longo, muito complexo, e, como eu falei, a gente vai continuar tendo essa discussão por um tempo. Eu acho que, inclusive, o trabalho humano vai ser mais valorizado, sabe, em algum momento. Principalmente, assim, o trabalho que uma máquina nunca vai ser capaz de fazer. Tipo, desenhar um... fazer um desenho no papel, fazer uma pintura, pintar um quadro de, sei lá, três metros de altura, sabe, ou fazer trabalhos artesanais, trabalhos manuais. Eu acho que, mais do que nunca, o trabalho artesanal, o trabalho manual, vai ser cada vez mais valorizado, justamente porque não tem como uma inteligência artificial reproduzir esse tipo de trabalho. Por enquanto. Gente, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo e do bate-papo aí que a gente teve. Se você ainda tiver alguma dúvida ou alguma questão dentro desse tema, né, de inteligência artificial, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês e também anotando, né, as sugestões ali de temas para um possível próximo vídeo. Se você gosta do meu conteúdo e das aulas que eu publico aqui no meu canal, eu te convido a conhecer os meus cursos online. Eu tenho cursos completos para você aprender desenho, quadrinhos, pintura em aquarela e alguns workshops também de arte digital, ilustração digital. E aqui embaixo eu deixei um cupom de desconto para você usar na inscrição para os meus cursos online, tá? Ele é um cupom cumulativo, então você consegue usar ele. Ele vai acumular com os descontos que já estão lá no meu site. E se você quiser receber conteúdo por e-mail e não perder nenhuma novidade, você pode assinar a minha newsletter, né, que toda semana ali eu estou mandando novidades e muitas dicas também e muito conteúdo por e-mail para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e de acionar o sininho das notificações para não perder nada que eu posto por aqui. E até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto